A Canoa Virou A Canoa Virou A Canoa Virou Por deixar de navirar Foi por causa da Samara Que não soube remar A Canoa Virou Por deixar de navirar Foi por causa da Samara Que não soube remar A Canoa Virou A Canoa Virou A Canoa Virou Por deixar de navirar Samara é nova e não quer casar Sirim pra cá, sirim pra lá Samara é nova e não quer casar Fui morar numa casinha Enfestada De cubim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Lui morar numa casinha Enfeitada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De cubim Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De cubim Saiu de lá, lá, lá Uma lagartixa Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfeitada De florzinha Saiu de lá, lá, lá Uma princesinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Enfestada De cubim Saiu de lá, lá, lá Uma bruxinha Olhou pra mim Olhou pra mim E fez assim Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Olhou pra mim E fez assim Fui morar numa casinha Olhou pra mim